E eu respondo pelo nome. Quando se trata de interpretação musical e também quando se trata de juntar a caneta e o papel para fazer uma boa música que vai te fazer dançar, Pantorranca é o melhor. Oi, eu sou a Vanessa da Tanzânia. Faço estilo bongo flavor. Contando que eu sou um estilo africano e eu não tenho vergonha disso. E eu posso usar o Suaílis fluente do africano e eu posso juntar com muitas coisas que fazem parte deste mundo e fazer uma boa música. Mas antes de chegarmos à criação da música, vamos saber mais sobre o Pantorranca e a Vanessa, isto é, On The Spot. Está bem. Preparada? Esporto. Livros. Dreadnought. Rasta. Dreadish. Insta. Insta. Ambush. Beyoncé. Kelly. Dab. Dab. Guitarra. Eu gosto de guitarra. Arsenal. Manchester United. Não. O que é isso? Ok, vamos já. O que é isso? Não. Ah! Mas eu gosto de manter a cozinha limpa. Conheço muito o morar. Muito fixe, calmo e conservador. Sobre o topo. Tenho assistido Wood. Leão. Um chihuahua. Sou um jogador de futebol. Eu sou uma mergulhadora profissional. Não sei ser talento, mas eu faço. Nada em águas profundas. Pch, 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 pch. Pch, pch, pch. Mas quem, quem faz essas perguntas que nos deixam embaraçosos e ao mesmo tempo encabulada?